Olá, tudo bem? Eu sou a Elisane e esse é o canal Artes e Hobbies da Elisane. Então, hoje aqui eu tenho mais uma encomenda que chegou e essa aqui veio, então, do Xupi, da loja Brilha Diamante da Silmara. Então, a Silmara aqui tem o canal Brilha Diamante, um dos canais, um dos maiores canais de pintura com diamantes aqui do Brasil. E ela tem essa lojinha lá no Xupi, que ela traz algumas coisas e daí encaminha direto aqui do Brasil pra gente. Então, ela traz primeiro, depois ela posta, a gente compra e ela manda. Então, esse aqui veio de São Paulo, aqui pra minha cidade, no interior de Santa Catarina, em uma semana. Ela veio bem rapidinho, então, se você tem pressa e quer saber que vai receber um produto de qualidade, eu recomendo muito essa loja. Olha só! Então, eu tenho aqui uma telinha 40x20 com 30 cores, que é uma cidade oriental aqui. Então, 30 cores. A cor com maior quantidade é a 3743, que tem 1540. Ele é um tomzinho de roxo. As cores, eu não vou nem conferir. Por que que eu não vou fazer a conferência? Porque a Sil, ela já confere antes de colocar na lojinha. Então, se ela colocou lá, é porque as cores das pedrinhas estão todas certinhas, todas batem com os DMCs, com o código global. Então, é essa aqui. Então, esse tomzinho de roxo, de lilás aqui, que é a que tem mais quantidade, 1740. E a gente vai utilizar 1540. Então, veio 200 pedrinhas a mais. Então, essa aqui é uma telinha Ruacan, que ela trouxe pra gente. E o kit, então? O que que veio aqui no kit? É um kit Ruacan, mas vem com mimos. E de quem que são esses mimos? Da Sil. É da dona lá da loja, brilha diamante. É a dona do canal, também brilha diamante. E aqui dentro, veio mais um brindezinho. Não é exatamente um brinde, mas é uma cor que faltou em uma das minhas telas, que ela tinha de sobra, e ela fez esse favor de encaminhar pra mim. Então, essa aqui é a nossa, o nosso unboxing de hoje. Esse aqui eu tô curiosa pra ver, então eu vou abrir aqui com vocês também. Não vai ser uma das próximas que eu vou fazer, mas eu quero ver como que ela é. Que eu gostei muito da imagem. Então, ela veio bem embaladinha, não tem nenhum amassado. Então, ela é horizontal, ela é 40 por 20. Então, os símbolos muito clarinhos. Dá pra identificar bem certinho cada um deles. E a gente fazendo essa retirada do papel da proteção, a gente já endireita ela, que ela vem enroladinha, né? Ela vem torta, ela fica tortinha de abrir, e quando a gente faz assim, ela já vai indo pro lugarzinho. Então, só lembrando que as telinhas, então, que vem com esse papel por cima, elas são telinhas de dupla face. Então, essa aqui é uma telinha dupla face. Tirei e coloquei de volta umas duas vezes, e ela já tá retinha, ela já fica firme. Então, adorei a minha encomenda lá da lojinha Brilha Diamante. Kitzinho Ruacan, bandejinha, caneta com ponta múltipla. de sete e de quatro pedrinhas, ponta única, vem com o squish, duas serinhas, uma pinça de metal, e... isso, ó. Acho que eu não comentei, mas são, então, diamantes quadrados. Já mostrei, mas eu não tinha falado. Então, são diamantes quadrados. e veio, então, com esses lindos mimos aqui pra mim. Então, esse foi o nosso unboxing de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, e até o nosso próximo vídeo. tchau, tchau.